Levar atendimento básico de saúde às cidades do interior e às periferias dos grandes centros urbanos e metropolitanos. Com essa proposta foi criado em julho de 2013 o programa Mais Médicos. Mais de 6 mil profissionais já estão atuando no programa. Uma cobertura para até 23 milhões de brasileiros. Cuidar é mais do que prescrever remédios, é conversar. Vira ela para mim, não, para cá. Vira a cabecinha, isso. Escutar. Eu adoro a cena que eu senti. Não, mas eu trouxe o remédio para a senhora, viu? É dar atenção para quem queria ser ouvido há muito tempo. Fabiola trabalha no bairro Bela Vista, em Formosa, no estado de Goiás. Foi selecionada pelo programa Mais Médicos. Ela atende no posto de saúde da cidade, mas o consultório não foi suficiente para a médica de 31 anos. O foco do programa é a atenção básica de saúde, ou seja, a resolução de casos mais simples e a prevenção de novas doenças. Esse projeto tem tudo para mudar a cara do Brasil. E eu queria fazer parte dessa história. Isso é uma pressão bonita, dona Cissa. É, né? Graças a Deus, né? A pressão da senhora está ótima. A primeira médica que veio na casa foi ela. Nunca veio ninguém aqui, não, de médico, não. A doutora Fabiola foi convocada na primeira chamada do programa e começou a trabalhar no dia 2 de setembro. Além dela, os Mais Médicos trouxeram 8 profissionais vindos de Cuba, El Salvador e Argentina. Um reforço importante para uma população que estava cansada de esperar por atendimento. Quem participa do Mais Médicos recebe do governo federal uma bolsa de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo. Já a alimentação e a moradia são de responsabilidade dos governos municipais. O programa tem três focos, levar médicos para o interior e as periferias das grandes capitais, acelerar os investimentos em infraestrutura e investir na formação profissional. Na área da educação, está prevista a participação dos profissionais do Mais Médicos em cursos de pós-graduação, a criação de mais de 11 mil vagas em cursos de medicina e 12 mil de residência. O programa vai intensificar ações como a que já foi colocada em prática em Aparecida de Goiânia. Lá, a unidade de pronto atendimento tem um programa de estágio com foco na atenção básica de saúde. Sem essa parte, eu acho que seria uma formação, assim, falha, né? Então, ele tem que ter essa experiência antes dele chegar ao mercado de trabalho. Porque aqui ele vai estar vendo tanto o paciente que é o atendimento básico, desde orientações básicas, né? Doenças básicas como doenças mais graves. Com certeza, está ajudando muito a nossa evolução didática, nossa construção, né? Como médicos. Médicos do futuro e do presente estão trabalhando para escrever um novo capítulo na história da saúde do Brasil. Olha, eu acho que esse problema que a classe médica e algumas pessoas, a população, tem contra o Mais Médicos, é falta de conhecimento do programa, né? É falta de conhecer uma realidade como essa. O médico que fala que é contra o programa, eu vou te dizer que eu tenho quase certeza que ele nunca se entornou numa cadeira de imposto de saúde de uma população carente. Até abril, serão 13 mil médicos no Brasil e vão ser, portanto, 46, 45 milhões e meio. 45 milhões e meio de pessoas com cobertura. Quando chegar março, nós vamos fazer uma reavaliação. E se for necessário, nós traremos mais médicos para o Brasil. Não adianta você ter casa boa, ter carro bom, ganhar bem e não ter saúde. Sem saúde, você não pode alimentar, você não pode trabalhar, você não pode nem viver, porque eu acho que a vida é a saúde. Tendo saúde, o resto é conquista. 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 Tendo saúde, o resto é conquista.